O manifesto foi pacífico entre moradores da área de ocupação Terra Nossa, no bairro Padre Urico. Eles se reuniram na principal rua do bairro e pediram uma reavaliação do poder público em relação à marcação dos terrenos. A ocupação iniciou em setembro de 2016 na área do antigo Frigobel, que pertencia à prefeitura. O lugar já foi palco de muitos protestos e, com isso, a administração transformou a ocupação em área urbana e loteou o local. Os moradores pagam cerca de R$ 50,00 por metro quadrado de cada terreno. O valor, de acordo com o tamanho de cada lote, foi parcelado aos beneficiados. Agora, o poder público está demarcando os terrenos, o que não está agradando os moradores. Eu acho que eles têm que vir, colocar cada casa no seu devido lugar, para cada um fazer o que tem de fazer, fechar e pronto. Agora, aqui está desse jeito, vem um ano e troca um, outro troca outro. Não existe uma rua dessa largura que estão querendo fazer e uma avenida dessa, casa de frente de 10 por 19. De acordo com esse morador, pelas novas medidas, a casa dele teria que ser desmanchada. O que a gente tem interesse é que ele cumpra o que ele prometeu lá no início, que não mexeriam nos lotes, cada qual ficaria com a sua medida pela qual foi invadida. Nós procuramos a prefeitura através da assessoria de imprensa na manhã desta terça-feira. A administração municipal não se pronunciou em relação à reclamação dos moradores até o fechamento desta reportagem.